Quando tudo era escuridão e nada existia O Senhor já estava ali Quando olho para o céu e vejo amanhecer E no fim de mais um dia venho entardecer Quando ouço o pássaro cantar Quando olho para as flores Ou para a imensidão do mar Toda a natureza se declara a Ti O Senhor diz Haja luz Então ouvi Na luz que brilha em mim Ouvi na luz Que abriu o meu entender Em tudo vejo Nessa luz o vejo Quando olho para o céu e vejo amanhecer E no fim de mais um dia venho entardecer Quando ouço o pássaro cantar Quando olho para as flores Ou para a imensidão do mar Toda a natureza se declara a Ti O Senhor diz Haja luz Então ouvi Na luz que brilha em mim Ouvi na luz Que abriu o meu entender Em tudo vejo Nessa luz o vejo Como negar Como não ver em todas essas maravilhas Como não acreditar Que existe um Criador teu perfeito assim Como negar Como não ver em todas essas maravilhas Como não acreditar Que existe um Criador teu perfeito assim O Senhor diz Haja luz Haja luz Então ouvi Na luz que brilha em mim Ouvi na luz Que abriu o meu entender Em tudo vejo Em tudo vejo Nessa luz o vejo Em tudo vejo Nessa luz o vejo Em tudo vejo Legenda Adriana Zanotto